O que acontece quando você finalmente bate as botas, por assim dizer? Apesar de nossas visões atualmente baseadas principalmente em ciência sobre a morte, parece que muitos de nós acreditam em vida após ela. Em 2014, cidadãos do Reino Unido foram pesquisados pelo Telegrafe e pouco menos de 60% dos entrevistados disseram que acreditam que alguma parte de nós continua existindo. Nos Estados Unidos, ainda uma nação predominantemente cristã, uma pesquisa do Pew Research em 2015 perguntou às pessoas o que acontece após a morte. A pesquisa revelou que 72% dos americanos acreditavam que você vai para o céu, que foi descrito como um lugar onde as pessoas que levaram uma vida boa são eternamente recompensadas. 54% dos adultos americanos responderam que acreditavam no inferno, descrito como um lugar onde as pessoas que levaram uma vida ruim e morreram sem se arrepender são eternamente punidas. Com isso em mente, bem-vindo a este vídeo do canal de curiosidades. O que acontece quando você morre? Não se esqueça de se inscrever e clicar no botão do sino para fazer parte do nosso esquadrão de curiosos. Parece que muitas pessoas acreditam que após a morte podemos estar envoltos em algum paraíso coberto de nuvens ou, por outro lado, se não tivermos seguido a ética prescrita por nossa religião escolhida, podemos enfrentar o fogo do inferno eterno e a perspectiva de se curvar a um homem de barba vermelha que mal larga o seu tridente. Mas vamos começar com algum realismo empírico e o que realmente acontece com o corpo quando morremos. Os médicos sabem que você está morto porque o coração para debater e não há mais atividade elétrica no seu cérebro. Morte cerebral é igual à morte, embora máquinas possam mantê-lo vivo um pouco mais. Você também pode ter o que é chamado de morte cardíaca, o que significa que o coração para debater e o sangue não flui mais pelo seu corpo. A coisa estranha, até mesmo maravilhosa, é que as pessoas que sofreram morte cardíaca, mas foram trazidas de volta à vida, disseram que estavam cientes do que estava acontecendo ao seu redor. Outros falaram sobre caminhar em direção a uma luz em uma experiência de quase-morte. Você pode ser trazido de volta do que chamamos de morte clínica, mas só tem um período de graça de cerca de 4 a 6 minutos. Mas digamos que você chegue à luz e atravesse, e isso é o que chamamos de morte biológica, fim de jogo, apito final, morto como um dodô. A partir daqui as coisas ficam um tanto indelicadas, mas o que importa, você está morto. Uma vez que você definitivamente não está mais entre nós, seus músculos relaxam, o que significa que seu esfíncter também relaxará, fazendo com que aquele lanche de hambúrguer triplo e batatas grandes que você teve no almoço derrame, os gases que você tem dentro de você também podem escapar e causar um fedor. O mesmo vale para a urina em sua bexiga, então morrer, surpreendentemente, é um tanto bagunçado. E homens, vocês podem até ejacular. Quanto às mulheres, se você estiver grávida, pode dar à luz após morrer, o que é chamado de nascimento no caixão. Isso não acontece com muita frequência, no entanto. Em vez de empurrar, são os gases no abdômen que empurram o recém-nascido para o mundo. Conforme o corpo se livra do que está preso dentro, podem ser emitidos ruídos pela boca enquanto o ar escapa. Enfermeiras e pessoas que trabalham perto de cadáveres frequentemente relataram ouvir gemidos e murmúrios muito vivos vindos de corpos mortos. Você pode dar pequenos espasmos, mas isso não significa que haja vida em você, são apenas contrações musculares. Você também pode logo ter uma ereção se morreu de bruços e o sangue fluiu para essa região. Todo o seu sangue se acumulará em uma certa área do seu corpo. Isso é chamado de livor mortis e é a razão pela qual algumas partes de você terão aquela cor roxa escura que você viu na TV. Essas são as coisas adoráveis que podem acontecer pouco tempo depois de você partir. Com o sangue não fluindo mais pelo seu corpo, ele começará a esfriar, conhecido como o algor mortis ou simplesmente calafrio da morte. Continuará esfriando até estar na mesma temperatura que o ambiente ao seu redor. Você ficará rígido dentro de cerca de 2 a 6 horas, e isso chamamos de rigor mortis. Isso ocorre porque o cálcio está entrando nas suas células musculares. As células se rompem sem fluxo sanguíneo e isso leva ao crescimento de bactérias, e é por isso que você começa a se decompor. Você pode parecer que seu cabelo ou unhas cresceram, mas não é o caso. O que está acontecendo é que sua pele está recuando, dando a impressão de crescimento. A pele também ficará solta, e bolhas aparecerão no corpo. A próxima fase é a putrefação, quando as bactérias e micro-organismos começam a se alimentar de você. Em breve, você começará a feder tanto quanto qualquer coisa que você pudesse imaginar quando estava vivo. Uma pessoa descreveu o cheiro como ovos podres, fezes e um vaso sanitário usado deixado para fora por um mês x mil. É profano. Em breve, tudo o que é macio se liquefaz, com coisas como ossos, cartilagens e cabelos permanecendo fortes. Você já está bem encaminhado para se decompor no momento em que está sendo colocado no chão. Mas se for embalsamado e enterrado, a decomposição pode ser um processo lento. Acima do solo, você será uma bagunça liquefeita em cerca de um mês, devorado por insetos, larvas, plantas e animais. No subsolo, alguns especialistas dizem que podem levar de 8 a 12 anos antes que você se reduza a nada além de um esqueleto. Após cerca de 50 anos, até mesmo seus ossos se tornarão parte da Terra. Devemos acrescentar que a taxa de decomposição depende de muitos fatores, muitos demais para listar aqui. Mas acho que você entendeu a ideia. Embora algumas pessoas relatem que sua experiência de quase-morte foi algo para contemplar, esse nem sempre é o caso. Uma pessoa escrevendo no Reddit descreveu sua experiência da seguinte forma, era apenas um vazio negro. Sem pensamentos, sem consciência, nada. O filósofo francês René Descartes acreditava que a alma era separada do corpo, como muitas religiões dirão, e talvez quando morremos algo permaneça. Friedrich Nietzsche falou sobre o conceito de eterno retorno, significando que toda existência ou energia no universo sempre repetirá a si mesma ad infinitum. Você viverá a mesma vida, uma e outra vez, para sempre. Agora, isso não faz você querer viver bem? Aqui podemos fazer comparações com a crença budista na roda de samsara, na qual todas as almas, vidas, começarão um ciclo novamente após a morte, mas não a mesma vida exata. Algo que chamamos de reencarnação, que algumas pessoas dizem estar conectado ao que chamamos de déjà vu. Os budistas acreditam que podemos encerrar esse ciclo vicioso se alcançarmos a verdadeira iluminação, alcançando assim o nirvana. Ou será que seguimos nosso caminho para o céu depois que nossos corpos param de funcionar, tirando o chapéu para São Pedro nos portões perolados, esperando que ele não nos negue a entrada por termos roubado aquela barra de chocolate quando fizemos uma excursão escolar para as cataratas do Niágara? Seremos levados ao paraíso, um lugar repleto de comidas excelentes e donzelas lindas que fazem seus joelhos mortos se enfraquecerem? Ou simplesmente semearemos a terra, nossas almas não passando de uma fantasia mundana que nos distraiu de nossa insignificância cósmica e do sentimento de futilidade que às vezes experimentamos aqui na Terra firma? Isso é algo que não podemos lhe dizer, mas adoraríamos saber o que você pensa. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, por favor, não morra em nós. Além disso, não deixe de conferir nosso outro vídeo chamado Assim Você Vai Morrer. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Embora este vídeo tenha sido bastante sombrio, vamos por um momento afastar e pensar na sua vida agora e em como você pode torná-la melhor.